A essa altura do campeonato, ninguém duvida mais da capacidade do Pablo Marçal de mobilizar a atenção das pessoas para si próprio. O cara é um fenômeno. Gostemos ou não de seus métodos e principalmente de suas ideias, o fato concreto é que ele demonstrou que eles são eficazes do ponto de vista da economia da atenção. Ele conseguiu atrair boa parte das atenções do primeiro turno, que praticamente ficaram em turno. O tema das eleições do primeiro turno foi Pablo Marçal, entra o Pablo Marçal, sai, e agora no finzinho do segundo turno, mais uma vez em uma tacada de mestre, ele solta a ideia de fazer uma sabatina com os dois candidatos, o que leva ao desespero a campanha do Nunes e da extrema direita, inclusive dos jornalões como o Estadão, que começam de todas as maneiras a tentar descredibilizar o Boulos porque aceitou o confronto com o Pablo Marçal, enquanto o Nunes, mais uma vez, como sempre, arregou. E por que esse desespero, tanto do Nunes quanto do Estadão e da grande imprensa, com a possibilidade do Boulos ir até as redes sociais do Marçal ser sabatinado por ele? Simples, porque 28% dos eleitores de São Paulo, praticamente ao mesmo tanto que votou, tanto no Boulos quanto no Ricardo Nunes, as diferenças foram insignificantes, estão ali, boa parte deles são mobilizadas por essa rede. E o que que acontece? Aquele que estiver ali com a possibilidade de falar com essas pessoas, tem a possibilidade de convencê-las a converter o voto. E aí vem, logicamente, esses caras que querem desmerecer, falar, não vá, Boulos, que voto que você vai ganhar? Todo mundo que votou no Marçal vai para o Nunes automaticamente. Ora, se vão para o Nunes automaticamente, o que então o Boulos teria a perder com essas pessoas? O fato concreto é que estamos aí a três dias das eleições, e a distância entre o Nunes e o Marçal começou a chegar numa zona perigosa. Ela que começou lá no início do segundo turno em 22%, hoje, segundo a Quest, já está em 9%. O que significa que se o Boulos crescer nessa reta final 5%, ele praticamente vira um novo prefeito da capital. O que é difícil, mas não é inviável, já que durante o processo eleitoral já foram derretidos 13% pelo caminho. Ou seja, e aonde estariam esses eleitores que podem fazer essa diferença? Justamente entre os eleitores do Marçal, que ao contrário do que dizem o Estadão e a campanha do Ricardo Nunes, não são todos de bolsominions. Aliás, os que são bolsominions já declararam seu apoio ao Nunes nas intenções das pesquisas. Tanto que o grande fator aí das atuais pesquisas é para onde vai metade dos votos do Marçal, que simplesmente se recusa a declarar voto em toda e qualquer pesquisa. Metade declara e dessa metade, 80% vai para o Nunes, e a outra metade se omite. E aí o que fazem as pesquisas? Eles dobram o tamanho daqueles que dizem que vão votar, como se automaticamente a metade que se nega a dizer se vai votar em quem vai votar, fosse declarar voto para o Nunes. E se, vou dar um exemplo, se essa metade do outro lado resolver simplesmente metade vota no Nunes, metade vota no Boulos, e uma outra parte não vai votar, arrisca de só nessa diferença já encurtar, para resolver esse problema. E adivinha quem vai sentar na cadeira de prefeito nos próximos quatro anos? Quatro anos? Ele mesmo, o Guilherme Boulos, para desespero aí da extrema direita, que ainda cometeu o ato falho de agora na reta final trazer o Bolsonaro para impor suas condições, como se ele fosse a última bolacha do pacote, sobre o Ricardo Nunes. Ou seja, com chuvas agora na reta final, com esse fator marçal, e também a imprevisibilidade das pessoas sequer se motivarem a votar no final, nós teremos um final bastante emocionante e que pode virar, sim, o jogo para o lado do Boulos. Afinal, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Em todos os lugares onde tem bolsonaristas batendo de frente com o candidato da esquerda, o jogo está virando até em Cuiabá, terra do agronegócio da extrema direita raiz, eles já perderam, segundo as intenções de voto, o primeiro lugar para o candidato da esquerda por uma questão óbvia. Eles não têm propostas, eles são fujões, fugem e fogem da responsabilidade e vivem de conchavos com os políticos, coisa que os eleitores estão percebendo porque na hora que o bicho pega, fica sem luz e o Ricardo Nunes, que é prefeito, começa a culpar o Lula que não fez o serviço que ele, prefeito, deveria ter feito. Portanto, o jogo está aberto, vamos ficar de olho como é que se dá essa sabatina do Marçal e ao contrário do que pensam aí Estadão, UOL e tantos outros canais que são porta-vozes da classe dominante brasileira, eu entendo que perder por um ou perder por um milhão é a mesma coisa. Portanto, o Boulos faz muito bem de ir lá conversar com o público do Marçal, esclarecer as coisas e se ele, na pior das hipóteses, ele vai sair empatado de lá. Portanto, inclusive, entendo que essa sabatina do Marçal, caso ocorra, ela tem um poder de conversão de voto muito maior, inclusive, que o debate na Rede Globo, que normalmente acaba ficando no 0x0. E você, o que pensa a respeito de tudo isso? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece, deixa seu like e lembre-se, assim como no primeiro turno, cada voto é importante, não negligencie, não entregue os pontos, vamos até o final para converter e garantir que São Paulo tem um prefeito de verdade e não esse fantoche do Tarcísio de Freitas que demonstra não ter personalidade nenhuma e quando o povo mais precisa, ele corre e começa a transferir responsabilidades.